E aí galera, beleza? Como é que passou na área? Vou aqui mostrar a adícola pra vocês, ó, que foi feita. Tá caindo água assim, ó, porque teve que molhar lá, né? Foi feita sexta-feira, sábado, aliás. Bateu lá em sábado. Aí, ó. É uma adícola bem grande, né? Lá no Nordeste a gente chama meia água, ou então puxadinho. É tudo no escoramento. Vou mostrar aqui em cima agora pra vocês. Olha aí, ó. Bem grande e bem alto, pessoal. Então essa é a construção da adícola. Beleza, pessoal? Se inscreva aí no canal e deixa aquele velho like. Valeu. Valeu.